Fala povo bonito, Eric MTD aqui com vocês trazendo mais um vídeo e novamente com o Naruto Slug Fast Desta vez vou mostrar como jogar ele no PC Bom, já estou aqui com o emulador Unox, certo? Vocês podem baixar o emulador da sua preferência Portanto que baixem o APK do TapTap novamente e coloquem para fazer download do APK do Naruto Slug Fast Como vocês podem ver, está online, ele foi a nova beta lançada dia 14, certo? Dá para você jogar com a VPN logado no Canadá e nos Estados Unidos Estou aqui no Unox, como vocês podem ver, e vou mostrar como jogar no PC, certo? Desta vez aqui no PC eu vou utilizar o ProtonVPN porque ele é gratuito e vou conectar no servidor dos Estados Unidos O vídeo que eu acabei de postar, que eu fiz um vídeo rápido aí para quem não sabe Mostrei como baixar e jogar no celular, está funcionando normal E eu tinha logado no servidor canadense, certo? O ProtonVPN eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vocês vão poder baixá-lo Eu estou com ele aqui, a minha conta está inspirada, certo? Ou seja, ela só pega 3 servidores Porém, como ela pega o servidor americano mesmo com a conta inspirada Eu não preciso fazer outra conta Mas eu vou deixar o link na descrição Vocês veem e cliquem em criar gratuitamente Coloquem o nome, senha, login Assim que vocês cadastrarem e confirmarem o e-mail É só voltar lá para o ProtonVPN E colocar no aplicativo que você baixa direto do site também A conta de vocês vai pegar diversos servidores, inclusive o Canadá Que foi o servidor que eu mostrei para vocês funcionando aí no celular E o bom, galera, o Narux LogFest está disponível para Android O iOS está apenas no pré-cadastro E quando você abre ele no Google Play A maioria dá uns erros e fala que o aplicativo não é compatível com o celular, ok? Respondendo a pergunta de todos Só está disponível por enquanto na versão de Android Porém, agora todo mundo pode jogar sem frescura Sem precisar de código de pré-ordem Apenas com a VPN aí logado nos Estados Unidos Vocês vão conseguir jogar normalmente, ok? Vou conectar aqui a VPN Conectando aqui, certo? Eric MTD com mais vídeos de Naruts LogFest Não se esqueçam de deixar o like se gostarem do vídeo E comentar bastante se deu certo ou não Bom, vamos abrir o jogo aqui e testar para ver se deu certo Enquanto não lanço o game oficial da versão global aí Com as legendas em português Vamos jogando as betas, né? Só não vamos jogar a ponto de enjoar Porque, meu, Call of Duty Mobile Eu joguei todas as betas da Garena até ele lançar E não enjoei, né? Porque o bagulho é muito foda Vamos ver se dá tudo certinho Para todo mundo jogar Naruts LogFest Pôr a bandeirinha BR Vai ser top demais Vamos lá, galera Galera, se por acaso aí der erro Basta fechar o Nox, né? O emulador E abrir de novo Porque às vezes você abre a VPN com ele aberto E não funciona Ou seja, você reabre o emulador Com a VPN já ativada, certo? Aí ele vai funcionar normalmente Referente à conta de login É a conta do Google, certo, galera? Se você já está cadastrado a conta do Google No seu celular, aí cadastrado Gmail Ou na conta do YouTube Você vai ter a opção aqui E ele vai pedir para logar automaticamente Na sua conta do Google Entramos aqui no jogo E ele já está conectando E é desta forma mesmo, viu, galera? No emulador eu também estou com a conta do Gmail Ele não pediu nenhuma conta A não ser que eu quisesse trocar a conta Eu iria lá do lado direito E alteraria para algum outro tipo de conta, certo? É isso, galera Vocês acabaram de ver o servidor aí Foi muito rápido Na verdade, mais do que eu pensei Eu falei aqui também muito rápido Mas está funcionando aqui normal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Realmente está tudo tranquilo aí no servidor Logo aí, galera Coloca a bandeirinha brasileira no login de vocês E vamos se trombar no jogo aí Quem sabe eu estou fazendo um vídeo E você aparece no jogo, certo? Então vou ficando por aqui com mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Vocês são foda E vamos que vamos jogar este game aqui Não percam a oportunidade, galera Porque está muito fácil de jogar, certo? Para quem lembra aí Eu não consegui jogar as outras betas E esta aqui está tranquilinha, beleza? Valeu por me acompanhar Vocês são foda E até mais Tchau 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 Tchau